Essa negociação, porque essa negociação é, antes de mais nada, uma negociação que tem um impacto imenso sobre a economia dos países. Então, essa negociação começou como uma negociação ambiental no Rio, a preparação do Rio no IP2, mas essa negociação que parecia abstrata, que parecia baseada em algumas informações da lei que não eram tão confirmadas, com os anos, a ciência foi comprovando a gravidade da situação, e aí essa negociação se transformou em que espaço os países vão ter para o seu desenvolvimento. Então, quando a gente está falando aqui de indústria, quando a gente está falando de tudo isso, a gente sempre tem que lembrar que a principal linha de negociação de todos os países, que seja o Brasil, que seja a China, que seja os Estados Unidos, que seja a rua Nova Guiné, o objetivo das negociações é você não permitir que seja decidido internacionalmente alguma coisa que tenha um impacto sobre o seu país, que ainda não foi decidido pelo seu país. Então, o que aconteceu depois dessa sua apresentação, que você estava mencionando, as iniciativas, como é que as coisas contribuíram para que o Brasil eventualmente mudasse de posição, que seria um grande debate, mas em todo caso, eu vou entrar numa coisa que é muito importante, é o seguinte, é que o país defende uma posição com base no apoio que o governo recebe no Brasil, com base no que a sociedade civil do país determina que são as prioridades do país. Então, aqui o Fábio Félio, aqui na minha frente, eu tenho que falar também dos parlamentares, e a influência que tem. E é absolutamente essencial, por quê? Porque se o negociador, como eu, chego aqui nessa negociação, e eu tenho uma sociedade civil, uma indústria, um parlamento, que atuaram na direção do Brasil fazer mais coisas para diminuir as suas emissões, é claro que isso torna o papel do negociador muito diferente. E é o que tem acontecido, porque o que aconteceu é que houve um grande debate no Brasil, e o Brasil decidiu algumas coisas. Então, não é a negociação do mundo brasileiro que vai fazer o Brasil fazer uma coisa. Foi a sociedade brasileira que, após um debate muito amplo, decidiu, por si só, de fazer essa coisa. Então, essa é uma diferença muito grande, uma força muito grande, evidentemente, das democracias. porque você pode mudar o foco e, digamos, as ênfragas que o país está apresentando nas negociações, em função do mandato que ele está recebendo da sociedade, não só do governo, mas também da sociedade, do parlamento. Então, eu acho que o que tem acontecido é que esse grande debate do Brasil tem permitido que o Brasil proponha uma série de coisas nessa conversão que tem sido muito marcantes. Então, por exemplo, vocês sabem o quanto foi importante a atuação no Brasil na preparação do protocolo de Kyoto, na criação do MDR. Depois, agora mais recentemente, na ideia de se fazer o LCA, de se fazer uma negociação paralela ao protocolo de Kyoto na convenção. Então, o Brasil tem atuado, mas, claro, do ponto de vista visual, o Brasil está sempre ligado, como vocês sabem, ao Grupo 77 China. Então, o primeiro esforço do Brasil, todo dia de manhã, é elevar as posições brasileiras no Grupo 77 China, reagir às coisas na medida do possível no consenso do Grupo 77 China, que, às vezes, não é possível. Depois, vocês também estão vendo que, cada vez mais, o Brasil tem atuado em conjunto com o grupo que se formou, o BASIC, mas não é um grupo negociador. É um grupo de consultas, é um grupo de discussões, mas não é um grupo negociador. O grupo negociador é o Grupo 77 China. Dentro do Grupo 77 China, o reconhecimento da capacidade brasileira de contribuir para essa negociação é imenso, porque nós temos uma equipe de negociadores, uma equipe técnica totalmente excepcional. Pouquíssimos países em desenvolvimento têm isso. E tem mais do que isso. Mais do que nós temos uma boa equipe, nós temos equipe que tem confiança dos países em desenvolvimento. Então, os países em desenvolvimento ouvem as propostas americanas, ouvem as propostas europeias, e vão perguntar para os técnicos brasileiros o que quer dizer isso mesmo. E eles sabem há anos que esses técnicos podem dar as respostas com as quais eles podem confiar. Então, o Brasil, dentro do grupo de 2017, tem uma função muito forte. Além de, por exemplo, no caso aqui, aproveitando que está o conselheiro André Aldenbrecht, mencionar que, por exemplo, toda a parte de mitigação no RCA, quem negocia com o Grupo 77 China é um conselheiro brasileiro que tem que coordenar a posição de mais de 130 países e depois ir lá defender e ter conseguido enormes feitos nesse ponto de vista. Então, o Brasil tem uma atuação aqui, tanto prática, quanto técnica, quanto também extremamente política. Por quê? Porque nós somos um país que não tem, na contenção do clima, agendas escondidas. Quer dizer, nossas agendas na mudança do clima são muito claras. Quando nós precisamos tratar da questão de floresta, a gente ajudou a criar o AWC LCA e lá, imediatamente, uma vez criado, imediatamente veio a proposta brasileira de florestas no RCA, que é a base do REG. E agora nós continuamos aqui nessa reunião, trabalhando muito fortemente para essa questão do segundo período de compromisso de Kyoto. Foi graças, inclusive, ao conhecimento técnico do Brasil com relação a isso, que o segundo período de compromisso de Kyoto se tornou o principal tema dessa negociação, que foi uma coisa que foi desenvolvida pelo Brasil a partir de março em Bangkok. Só que essas coisas são todas feitas com extrema descrição. E eu fico com muita vontade de contar para vocês um bando de coisas que vocês iam adorar, mas eu não posso contar, porque justamente a gente está trabalhando dentro de uma busca de um consenso. E eu queria dizer para vocês, aqui que nós estamos entre brasileiros, também dizer que eu acho que nós temos ainda aberto um caminho de um resultado muito positivo aqui em Dupan. Estamos trabalhando, literalmente, noite e dia para isso. E eu acredito que ainda há uma possibilidade, ou seja, uma possibilidade de ter o segundo período de compromisso de Kyoto. E, na negociação da Convenção, também um resultado muito interessante que mostre que utilize da melhor maneira possível a Convenção, para fortalecê-la e para ter mais ação, para levar em consideração mais a ciência, etc. Então, tento ter aqui uma mensagem positiva, apesar de que quando a gente passa um dia aqui nesses corredores e tudo, a gente ouve muito mais mensagens negativas. Mas eu continuo a achar que nós podemos, ainda no final de Dupan, ter um resultado que a grande maioria vai considerar que foi um resultado positivo. E, mais uma vez, agradeço e digo a vocês com a maior sinceridade que é essa participação ativa dos brasileiros na COP, levar esse debate no Brasil, que mexeu a maneira como o Brasil pensa em mudança do clima e que permite ao Brasil cada vez mais propor soluções cada vez mais dinâmicas em áreas tão diversas quanto todas as áreas que interessam ao Brasil. Porque o Brasil é um desses países em que todas as realidades existem. Então, de florestas, a indústria, a autotecnologia, tudo isso aí envolve o Brasil. Ou seja, o Brasil está interessado nessa Convenção em absolutamente cada frase. E por isso que dá um trabalho de cão. Mas eu agradeço muito, porque é graças a vocês que a gente tem aí um grande dinamismo na nossa ação. Obrigadíssimo e boa noite.